Uma dúvida, como que funcionam as questões de cortes, porque às vezes a gente tá meio nervoso. Uma engasgadinha de leve vai acontecer também comigo, tá? Então galera, isso aí vocês estão vendo, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Tô louco, quem sabe faz ao vivo. Bom, a gente tem a galera da edição, que aí depois, se a gente ver que precisa, eles vão fazer isso aí pra gente, faz os cortes. Mentira, depois tem os bastidores aí, galera. O pessoal que sabe tem ali o Golden Talks Deep Web. O Backdoor. É só pagar uns dólares ali, que tá tudo certo, vocês têm acesso exclusivo. Não, brincadeira, pode ficar tranquilo, tem minhas edições. Beleza. Fala galera, aqui é o Gilson Martins, da GGBR. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Golden Talks. E nessa edição de hoje, a gente tem uma galera pra falar um pouquinho aí como é que é trabalhar em uma das grandes multinacionais. E como é que é ficar bastante tempo numa empresa assim. Será que tem desenvolvimento de carreira? Será que não tem? E além disso, o quanto de experiência e conhecimento aí que eles têm pra compartilhar com a gente. Então, pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu vou chamar os convidados. Começando aqui pelo meu amigo Clayton Freitas. Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Clayton. Eu tô, bom, já a minha vida toda trabalhando com tecnologia. Tô muito animado de estar aqui, reencontrando o Gilson. Já trabalhamos juntos outras vezes. E, bom, minha carreira com tecnologia começa muito cedo e tudo isso acaba influenciando todas as... Me encantando, na verdade, toda vez que o tópico é tecnologia pra poder fazer com que a gente modifique o cenário onde a gente tá. A tecnologia sempre me encanta toda vez que a gente coloca ela em prática. E, desde então, eu tenho estado... Desde que eu nasci, né, em contato com os computadores, isso... Não vejo uma outra... Fazendo outra coisa. Uma outra coisa, é. A gente vai contar muitas histórias aí, cabeludas, hein, galera? Então, fica ligado aí, ó. Tem algumas guardadas aqui, ó, só pra deixar os convidados em pânico. Bom, e aqui também temos o Armando Corrêa, que já esteve aqui com a gente, né, no Golden Talks. E aí, vai aparecer aqui em algum lugar da tela, fazer aquele merchan... Acessa aí, que coisa engraçada. Do vídeo que ele participou com a gente. Tem história muito engraçada, né? Mas eu vou deixar o Armando se apresentar aqui antes da gente continuar. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Gilson. Obrigado, Cleiton. Foi muito bom estar aqui com vocês, de volta no Golden Talks, né? Depois, quando, final de 2020, começo de 2021, é por aí que a gente fez a gravação, né? Muito bacana estar aqui de volta. Parabéns aí pelo trabalho que está sendo feito. Bom, meu nome é Armando Corrêa, atualmente atuando como Agile Coach. Trabalho com tecnologia, assim como o Cleiton, já desde meados da minha adolescência. Fiz toda a minha carreira nessa parte aí. Tive a oportunidade de trocar de papéis algumas vezes durante essa jornada. E hoje estou no papel aí de Agile Coach, tentando ajudar outras pessoas também na sua evolução de carreira. Show de bola. Imagino que da última gravação que a gente fez até hoje, muita coisa mudou e aconteceu. Muito. Você vai contar pra gente, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza. Bom, então, apresentá-los agora, né, pessoal? De começar aqui, eu queria saber quem tem mais tempo aí de casa, né? Quem tem mais tempo aí trabalhando nessa multinacional? Que ninguém sabe quem é, só olha lá no LinkedIn. Não, não é engraçado que assim, né, às vezes a gente pensa assim, poxa, né, quantos anos você fica numa empresa, né, a pessoa está parada ali, né? Na verdade, eu brinco que na organização que nós estamos hoje, né, não existe uma empresa, existem várias empresas dentro da mesma empresa, né? Então, apesar de metade da minha vida ter estado dedicada a essa organização onde eu estou hoje, eu tive a oportunidade de trocar de apartamento algumas vezes, então, é muito bacana ver isso, né? Então, a gente, praticamente, são novas empresas, eu brinco que é como se tivesse o estacionamento, só o estacionamento e o restaurante estão no mesmo lugar, né? Eu acho que todas as ideias, a forma de trabalhar, muita coisa muda. Bom, falando em restaurante, né, a gente sabe que lá tem um dos melhores aí restaurantes ali da região da ABC, né? Pelo que eu me lembro bem, tem um bandejão, né, e também tem outro gourmet lá, que inclusive um lugar, olha só, pessoal, uma história legal. Foi o primeiro lugar na vida que eu fui no restaurante comer e as comidas tinham o nome português e inglês. Eu acho que eu falava em português, né, porque, meu, mesmo a gente estudando inglês, a gente começa a olhar aqueles nomes lá em inglês, é difícil, hein? Comer em inglês é muito gourmet, né? É, é muito gourmet. Mas ainda está assim até hoje lá? Opa, cada vez melhor até. É, boa. Mas aí vocês não responderam ainda, quem é que tem mais tempo aí? Ah, e tem a vacininha, né? Não esqueçam aí da vacininha. É verdade, é verdade. Armando coleciona mais anos no backlog aí, né? Completei 20 anos de organização esse ano, em fevereiro. Ó, 12 décadas, hein? É, 40 anos de idade, 20 anos de organização, mas com a oportunidade, como comentei, de transicionar, apesar de dentro de TI, de transicionar com produtos diferentes, serviços diferentes, projetos diferentes, trabalhos para dentro do Brasil, para fora do Brasil, Latinoamérica, Europa. Então, assim, foram muitos contatos interessantes, é uma jornada de muito aprendizado. Show, e você vai contar um pouquinho para a gente aí dessa jornada, desses 20 anos, né? Com certeza, legal. Eu estou adolescente ainda, chegando adolescente, estou quase 10 anos, mais ou menos, ali, eu entrei duas vezes lá, então, na soma de tempo, acho que dá uns quase 10 anos, mas eu concordo com o Armando, né? Cada, sei lá, dois anos, mais ou menos, o desafio novo, maior, surge, e isso faz com que você sinta que é um ambiente totalmente novo, com pessoas novas, novos tipos de desafio e aprendizado, que eu acho que é o maior ganho de você ter a pivotagem do que você está fazendo ali, né? Toda vez que você transita de um estágio para um lugar, de um desafio para outro, você está abrindo um novo mar de novos aprendizados potenciais que você tem. Então, não importa onde você esteja, desde que você tenha um caminho de aprendizagem pela frente que você consiga visualizar. Quando você esgota ali, aí meio que acaba a jornada, né? Exatamente, legal. Eu abri aqui o nosso take, né, fazendo a brincadeira, falando se a gente consegue ter desenvolvimento ou não no multinacional muito tempo, né? E pelo que vocês estão comentando, mesmo estando muito tempo, vocês conseguem aí desenvolver uma carreira, ter um plano de carreira, trabalhar em outras áreas, mas para conseguir isso, vai muito da empresa ou vai muito das pessoas, porque a gente também sabe que tem casos de pessoas que acabam estagnando, às vezes fica ali 20 anos, mas fazendo a mesma coisa. O que vocês têm aí para compartilhar com a gente nesse sentido? Eu acredito muito que a jornada é a gente que constrói, né? Então, assim, acho que a pessoa que tem uma tendência a ficar na mesma situação, ela vai ficar mesmo que ela esteja trocando de empresa, ela vai ficar no mesmo papel, mesmo trocando de empresa. Eu acho que você está procurando novos desafios, você pode procurar novos desafios e ser um endoempreendedor dentro da empresa onde você está. Então, você pode procurar novas iniciativas, novos trabalhos, novos desafios, né? Para quem está procurando novos desafios, e não confunda procurar novos desafios com procurar necessariamente novos cargos, né? Para quem está nessa jornada de procurar novos desafios, tanto faz dentro ou fora da organização. Quando você está dentro de uma organização, é muito legal porque você carrega com você a experiência dali, então você acaba tendo alguns canais que facilitam alguns acessos de informação. Mas também, ao mesmo tempo, fora também tem outras possibilidades, né? Então, acho que é muito do perfil do profissional, como ele conduz sua própria carreira e sua própria evolução. Legal. Gostei dessa palavra, endoempreendedor. Palavra bonita, hein? O Armando é um cara fenomenal. Eu acho que, completando o que o Armando falou, existe a combinação dos dois fatores. Então, se você é super engajado em tentar moldar a sua carreira e você não tem a infraestrutura, você vai ter um certo limite onde você vai chegar. Então, você combinando o poder de uma multinacional com toda a infraestrutura que ela tem, os processos delineados, planos de carreira e etc., com a sua vontade, aí você tem a oportunidade de encontrar novos desafios. Então, acho que essa é a vantagem de você estar numa empresa de uma escala maior ali, com uma visão global, oportunidades internacionais, multiculturales. Isso é o que me encanta toda vez que eu tenho a oportunidade de interagir com pessoas com culturas diferentes, com crescimentos diferentes, né? Sejam elas brasileiras ou não, porque à medida que a gente também cresce, a gente encontra pessoas de todo o Brasil que têm backgrounds diferentes e que ensinam a gente. Show! E tem uma coisa muito legal, que eu vou dar um spoiler agora, mas a gente não vai entrar muito no detalhe, mas falando ainda disso que eles estão comentando, onde eles trabalham, tem a oportunidade de fazer um exchange, né? de pessoas do Brasil ir para a Suécia e pessoas de lá na Suécia vir para o Brasil. Não sei se tem outros países que fazem isso, mas isso é uma coisa muito legal, né? Sim. Depois vocês contam um pouquinho mais sobre isso aí, só para deixar ali a galera de orelha em pé e acompanhar a gente, beleza? Mas é bem legal e é uma puta oportunidade. Com certeza. E para a gente continuar aqui, também eu vou falar do Armando, se vocês não viram o vídeo do Armando, vejam o vídeo do Armando, tem umas histórias lá sensacionais, né? A gente estava até dando uma risada aqui antes de começar e comentando, uma das histórias que virou até corte, vale muito a pena ver, né? E o Cleiton, como ele está vindo aqui pela primeira vez, depois de trocentas mil tentativas aí e conversas que a gente teve, finalmente conseguimos trazer ele e deu certa a agenda, né, Cleiton? Perseverança é chave. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que fez você trabalhar com TI, né? Como é que você foi... O que te influenciou? O que fez você se interessar? E você... Como foi essa sua trajetória nesse tempo? Legal. Minha carreira começa quando... Desde criança, quando meu pai tinha ali seu... Um computadorzinho, um XTzinho ali e programava em Clipper na época. Legal. E sempre falava empolgado com as coisas que ele fazia. Olha aqui, esse software, olha que bonito, né? Aquela telinha cheia de pixels, 80 colunas por 20 linhas, eu acho que era isso no DOS, né? E sempre falando que era possível fazer muita coisa. Fazer jogos, fazer sistemas. Falava de uma forma tão apaixonada com a informação, o que você poderia fazer com a informação, com os dados e transformar a informação, transformar em decisão, que isso acabou me influenciando, né? E aí, seu pai, ele já trabalhava na área, ele se formou, tinha mais alguém, ou era só ele? Ele trabalhava com manutenção preventiva, e aí ele percebeu que existia a necessidade de informatizar, e aí começou a aprender bastante por conta própria, com o departamento de TI da empresa que ele trabalhava, e aí ele se apaixonou também. Sempre olhei pra tecnologia como uma maneira de... dar vida pra minha... pro que tava na minha mente. Tudo que a gente cria, um software, é uma forma da gente materializar um pensamento, né? E aí quando a gente apresenta esse software pra outra pessoa, a gente passa pra aquela outra... pra mente da outra pessoa, aquilo que a gente tava idealizando. E... E aí ele falava, ah, dá pra fazer um jogo, eu lembro que tava na transição ali pra Delft, etc. A gente começou a mover os... os bitmaps pela tela, dando a ilusão de movimento, e aí eu falei, puxa, muitas possibilidades, é pra fazer jogos, é pra fazer um monte de coisas, antes mesmo da internet. E aí, por consequência, acabei me envolvendo cada vez mais nesse assunto de programação, e me encantar toda vez que eu conseguia fazer uma pequena... um pequeno passo ali, aprendendo alguma coisa, né? Isso é... E programou em Clipper também, ou já começou a ver outra linguagem? Comecei a programar em Delft, aí tinha um rapaz lá que era amigo do meu pai, que começou a explorar o mundo da internet com a ASP, e aí que eu acho que é o... Nossa, a ASP, já trabalhei com a ASP 3.0, hein? Esse é dos bão, né? Active Server Pages. Essa é a raiz. Só quem conhece sabe ali como que é o... a transição dos dados pela internet, desde o cliente até o servidor, eu acho que isso dá uma... acompanhar a evolução da tecnologia, dá uma fundação pra você conhecer as tecnologias mais novas hoje, e dialogar também com as pessoas que estão trabalhando com essas tecnologias. Então, passei por Delft, ASP, aí daí .NET, e nesse momento foi... Acho que esse é o meu background mais sólido, como desenvolvedor. Mas dentro da minha carreira, também me apaixonei por gamificação, como usar elementos de jogos pra engajar pessoas pra contextos que não são necessariamente de entretenimento, e educação no geral. E eu acho que aí a tecnologia vira mais minha aliada do que um produto que eu necessariamente preciso desenvolver. Acho que essa é a minha visão sobre a tecnologia hoje, né? Ela pode me impulsionar pra fazer o que eu quiser, e construir é só uma maneira de fato da vazão que você realmente tá... onde você tá empacado. Você não conseguiu avançar num certo ponto, então deixa eu construir alguma coisa, ou fazer parcerias com pessoas que saibam construir pra que a gente avance pro próximo nível, né? E aí, com toda essa influência que você teve do seu pai, você decidiu fazer faculdade? Sim. Como é que foi o seu primeiro emprego? Conta pra gente aí. Meu primeiro emprego... Engraçado que até hoje eu não sei como meu pai conseguiu convencer um pessoal de uma multinacional, de telecom, a fazer um software em Delphi lá pra configuração dos modems, né? Eu tinha 14 anos, e a gente começou a... Eu comecei... Chegou uma demanda. Faça primeiro uma tradução desse software aqui de inglês, inglês pra português. E aí, comecei, né? Pegar, entender, aprender. Era em Delphi na época. Então, essa foi uma das primeiras demandas totalmente informais que chegou pra mim ali. Não é trabalho infantil, era... Era uma maneira que meu pai tinha de realmente instigar a gente como... Colocar a mão na massa na prática, né? Porque é assim que a gente... Pelo menos, pra mim, sempre funcionou aprender. Colocando a mão na massa. Ler muitos livros não funcionava tão bem. Mas quando eu li um livro, copiava o código pra lá e depois falava Ah, se eu mexo nesse byte aqui, ele muda pra essa outra coisa. Então, você fazendo essa abordagem empírica pra validar o seu... Praticando, de fato, ali o conhecimento, né? Exatamente. Então, você vai... Pratica mais do que, de fato, faz um conhecimento acadêmico, formal ali. E isso é melhor pra mim. Então, acho que essas foram algumas das... Essa foi uma das experiências iniciais que eu tive. E aí, com a internet, né? Isso não dava escala. Outras demandas começaram a chegar. E foi meio que orgânico, né? Mas meu primeiro emprego foi trabalhando, de fato, com ASP. Eu lembro que era uma demanda de migrar de... Pra VB, pra ASP. De VB pra ASP. E, por consequência, depois do .NET, pra poder dar mais escala, orientação a objetos. Então, foi... Foram algumas demandas... Faz muito sentido, hein? Que na época que a gente trabalhou juntos, eu acho que você já tava na pegada de .NET. Já. Já tava, né? Pegada de .NET, experimentando coisas que já morreram também. Silverlight. Tinha também os... Crystal Reports. Ixi. Crystal Reports, tava... Se entrega na cidade, pois é. Apesar que a gente tava de clipe ali há pouco, né? Então... Vamos longe aí, hein? Dando dor de cabeça... Crystal Reports dá dor de cabeça desde muito tempo, né? Com certeza. Mas também dá muita... Ajudou muita gente. Quando funciona, funciona bem, né? Dessa bem. Mas tem um custo aí, né? Tem um efeito aí colateral também. Eu achei legal algumas coisas que o Cleiton falou, né? De desenvolver baseado em resolver um problema, né? Então, e evoluindo, e aprendendo as coisas na prática, né? Então, por exemplo, a gente não aprende a nadar lendo livro sobre natação, né? Você joga na água e aprende e vai, né? Então, eu gostei muito do que você falou de resolver o problema e ir avançando, né? Então, muito bom. Bela jornada. Eu sabia. Muito bom conhecer um pouco mais da sua caminhada. Ah, legal. Muito bom. Isso aí. Muitas histórias aí, né, Cleiton? A gente conhece as pessoas, mas não conhece a jornada, né? Então, conhece um pouco mais, muito mais. E atualmente, vocês estão trabalhando no mesmo time, equipes diferentes? Então, a vida é feita de muitas voltas, né? A gente, quando começou a conversar, até de vir gravar aqui o podcast com você, cada um estava em iniciativas diferentes, né? E aí, houve duas mudanças organizacionais e nós dois fomos parar no mesmo time. Hoje, temos o prazer de saber que trabalhamos juntos, né? Começando o trabalho aí. Para o desprazer do Armando. A gente acabou parando no mesmo time, mas tem sido bastante... Muita troca que a gente tem feito ali. Muito aprendizado. O Armando com o background de agilidade, desafiando... Me desafiando, desafiando a organização a pensar de uma maneira cada vez mais incremental, né? Isso aí é muito legal. O Armando tem sido uma fonte de inspiração e aprendizado muito legal. Eu acho que, quando eu falo bastante de aprendizado, é porque, de fato, o meu propósito pessoal é de descobrir um conhecimento. Desenvolver esse conhecimento e disseminar esse conhecimento para que impacte outras pessoas. Então, eu gosto bastante de ouvir experiências de outras pessoas com o objetivo de aprender e, de repente, ajudar uma outra pessoa, né? E eu acho que a minha jornada sempre é orientada a o que eu posso aprender hoje para desenvolver melhor. E, ao mesmo tempo, o Clayton é um cara muito criativo. Então, assim, todo mundo faz planejamento do jeito mais tradicional possível. O Clayton traz uma ferramenta que ninguém nunca imaginou na vida que dava para fazer. Ele consegue inovar nas pequenas coisas, sabe? A facilitação visual dele lá. O cara que tem a caneta lá que faz o desenho da facilitação visual. Então, assim, em todas as posições onde ele passa, as coisas não são mais como eram. Ele tem uma habilidade de transformar as coisas em um lado mais criativo que ajuda a gente a aprender de um jeito diferente. Então, é muito bacana estar trabalhando com ele agora. E, a gente falando disso, uma pergunta importante, né? Você ainda coloca a mão na massa, faz código ainda, está fazendo .NET, evolui para alguma outra coisa? Hoje, no meu trabalho, durante o dia ali, é mais a questão de gestão de pessoas, estratégia e da operação no geral. Vira o chefe, né? Vira o chefe e não faz código mais. Aí, isso aí eu uso para depois do expediente, né? Mas corrige, né? Corrige a galera na nota. Não, mas ajuda a fazer o... Mas eu acho que depois, eu ainda gosto do código também. Então, acabo como fonte de me desafiar programando alguma coisa, mas para outros empreendimentos paralelos aí que eu tenho para me manter minimamente atualizado. Mas não é parte da minha entrega no dia a dia, assim. Legal. E eu lembro, na época, a gente trabalhou juntos, né? Tinha pegado a .NET, também bastante PLSQL, né? E como é que foi essa virada, né? Sai do técnico para ir para uma área mais de gestão. Porque normalmente, a gente que gosta do técnico, a gente tem a tendência de querer estar junto, de querer fazer e, de repente, hoje ainda, você ainda senta junto ali com o programador, você quer ver como é que está ali o detalhe do código. Não, acho que hoje não. Então, a minha premissa é sempre de dar a mesma autonomia que eu gostaria de ter quando eu estivesse fazendo meu trabalho, né? Então, sempre faço as perguntas para saber se as pessoas precisam de algum apoio. Talvez eu não saiba tecnicamente ou no detalhe, mas, pelo menos, eu vou fazer perguntas para ajudar a refletir junto com a pessoa que pode precisar daquela ajuda. Mas, na minha jornada de desenvolvedor, eu passei para arquiteto. Então, nesse momento, eu comecei a ajudar a organização a estruturar, como pensar nos requisitos não funcionais das aplicações, a pensar além daquela funcionalidade específica que está sendo implementada e também investigar novas tecnologias. E quando você investiga tecnologias novas, você também precisa convencer a organização de que aquela tecnologia é melhor do que a outra, né? Então, eu lembro que eu fui junto com os times globais lá investigar tecnologias como RPA, chatbots naquele momento e nuvem, etc. E aí, trazendo isso para... tropicalizando todos esses conceitos, né? Você precisa fazer os alinhamentos e meio que desenhar uma governança. Isso exige... Prazer para a realidade da empresa, né? Exatamente. Porque tem essa evolução da tecnologia, mas cada empresa vai ter uma realidade diferente para adaptar. Isso. E aí, isso exige algumas apostas, né? Você não vai ter 100% das respostas. Então, você vai conversar com algumas pessoas e fala, bom, com base nessas conversas, essa aqui deve ser o caminho melhor que a gente tem com as condições que nós temos para a gente seguir. E aí, você tem que começar a persuadir a organização de alguma forma, né? Então, eu lembro que algumas iniciativas que eu ajudei a conduzir foram meetups internos com os times para poder disseminar algum conceito ou tecnologia ou fazer benchmarks em termos de algumas coisas. E eu acho que isso acabou exercitando um pouco de liderança para poder, de fato, convencer a implementar algumas ideias que podiam ser mais ou menos malucas ali. Então, eu acho que nesse momento foi uma jornada mais ou menos suave ou transparente ali. Não foi super dolorida, apesar de hoje você ter aqueles momentos de decisão que acabam precisando de algum suporte, né? Agora, eu preciso de suportes diferentes de outros líderes que podem servir de referência para mim ou que servem para eu chorar minhas mágoas, né? E a gente resolveu o problema juntos. Show. E o Armano também virou chefe, largou o código, tá aí, conta pra gente. Ainda não estou num papel de liderança, não. Hoje, ajudo em outras frentes da organização, né? Acho que liderança é mais na parte de mudança de processo do que na parte de liderança de pessoas. Ainda não tive papel de liderança de pessoas diretamente. Mas, queria comentar uma coisa que o Cleiton mencionou, que essa transição, quando você está numa empresa há muito tempo e você quer começar uma coisa nova, você fala assim, poxa, não abre a vaga para onde eu quero ir. Comece a experimentar onde você está. Isso que você fez é bem o caminho das transições, né? Começa com o que faz hoje, começa a experimentar a transição onde está ali. Foi muito bacana, porque deu certo com você, né? Então, tá vendo? Temos casos práticos que funcionam mesmo, né? E aí, vai experimentando, poxa, é isso mesmo que eu quero e consegue avançar, né? Hoje eu estou num papel de agile coach, né? Ajudando a organização a entender um pouco mais sobre métodos ágeis, ajudar a mudar os processos, poder tirar mais valor deles. Então, a gente tem algumas iniciativas dentro da organização hoje. Ajudando com o pessoal na parte de estratégia de IT, né? Com o Clayton, nossos outros times de liderança também. E também estou com o Geo Chapter, que é um grupo com os demais agilistas da organização, onde a gente se colabora com a jornada uns dos outros, todo mundo crescendo ali junto, pareando, né? Porque alguns papéis na organização você não tem um par dentro do time. Você precisa encontrar esse par ou no mercado ou em outros times da organização. Então, o que a gente está começando a fazer é criar formas de as pessoas poderem parear e poderem crescer ali, né? Então, um ajuda o outro nas dificuldades, nos problemas, e a gente vai subindo a régua do conhecimento ali com as pessoas compartilhando entre si, né? Então, é uma das frentes que a gente está fazendo lá. Legal. E desse trabalho que você faz hoje, né? Se eu não me falo a memória, já tinha um pouco desse método agile antes, né? Eu lembro que tinha as reuniões, eu lembro de sexta-feira sempre tinha uma reunião, nove da manhã, se eu não me engano. É, a gente tem as reuniões diárias, né? As deles. As deles, e tem uma no final do ciclo que é, pode ser semanal ou bi-semanal, que é a retrospectiva. Sim, mas eu falo assim antes, tipo, na época eu trabalhei, né? Ah, quando você estava com a gente lá. Já tinha já um pouco dessa, desse método, na época não se chamava agile, né? Não tinha esse conceito, mas já tinha um pouco dessas reuniões, já tinha esses alinhamentos, já tinha um board ali, que eu lembro, né? Que todo mundo passava para falar se teve desvio, não teve, se está ok, não está. Sim. Acho que a gente, nessa época aí você está comentando da... Quando a gente tinha uma visão ampla dos projetos que estavam acontecendo na empresa, né? Acho que eram os presentes, né? Exato. E eu acho que nesses boards ali a gente fazia uma... Tinha uma visão de todos os projetos que estavam acontecendo na organização. Eu acho que a evolução desses boards foi como que a gente combina um pouco da previsibilidade que a gente precisa nesses projetos, que são projetos estratégicos, que precisam ser visualizados por toda a organização, com uma entrega mais experimental, mais interativa, né? Então acho que a gente começou a transitar de projetos mais rígidos para iniciativas de agilidade, onde a gente não tem o escopo tão bem definido, mas que a gente tem uma visão de futuro, né? Eu acho que é nesse estágio que a gente está trabalhando mais hoje. E a gente já trabalhou com várias abordagens distintas dentro da organização, né? Agora a gente está em uma forma um pouco mais pragmática, acho que a gente está aprendendo assim, ok, existem várias formas de se fazer isso no mercado, né? Mas o que é o core? O que é o importante que a gente não pode faltar, independente se a gente está rodando com Scrum, com Kanban ou com qualquer outro método, né? Então tem aquela ideia de... Estão falando ali de um ciclo curto, não estou falando de um projeto de dois anos. As próximas duas semanas, lógico que eu tenho planejamentos de médio prazo, mas como é que a gente está ali para aquele ciclo curto, né? Então é ciclo curto, foco no valor, o que é mais importante para agora e melhoria contínua. Então a gente, é o processo de a cada pequeno ciclo, a gente aprender com o que deu certo, o que não deu certo, corrigir essas rotas de experimentação como o Cleiton comentou. Então, ciclos curtos, foco no valor e melhoria contínua. A gente tem essas três coisas, a gente consegue isso em mente, a gente consegue ajudar a organização a seguir o caminho conforme a gente foi aprendendo na jornada. Show! E a pergunta agora é bem importante, hein? O que é mais difícil? .NET, PLSQL, Agile, fazer a coordenação dos projetos ou fazer gestão de pessoas? Olha que dá para trabalhar com os quatro, hein? É, num projeto só. Não, normalmente se trabalha, né? Sim, sim, exatamente. O que é mais difícil aí, o que vocês acham? Olha, realmente eu acho que quanto mais você já sabe a tecnologia que você vai usar, então se você já está definido que você vai trabalhar com .NET, com PLSQL, não tem muito... Esse aí já é direcionamento para a equipe, por exemplo, né? Então você não tem... Você vai ter desafios dentro daqueles guardrails que você tem que resolver. Agora quando você fala de agilidade, você não está falando de uma tecnologia específica. Você está falando de problemas que você precisa resolver e pode ser que .NET não seja aquela tecnologia. Então se não for, qual é? Então você vai ter que permitir que o time tenha essa autonomia para poder investigar melhor a tecnologia para resolver aquele caso em mãos ali. Então acho que à medida que você abre o seu escopo, a complexidade aumenta. As discussões, você precisa ter convencimento, você vai ter conflitos sobre o que usar, você vai ter restrições do seu ambiente físico, da sua infraestrutura para hospedar aquela tecnologia, né? Então você vai instigando a organização toda a crescer em maturidade, em todas as camadas, em toda a stack ali, né? Desde a infraestrutura que você vai hospedar, seja na cloud, seja on-premises, até a ponta ali onde você faz a hospedagem do seu front-end ali. Então eu diria... Mais um desafio. Que é trabalhar com... Combinar várias pessoas num contexto com várias tecnologias é um desafio muito grande. E cada ser humano é um universo de possibilidades, né? Então assim, o ser humano não é uma... E nós somos, né? Ser humanos. Então assim, tem dia que você acorda bem, tem dia que não, tem dia que está tudo bem, tem dia que não. E saber conhecer as pessoas à sua volta e lidar com um time onde... Hoje é o dia que eu vou segurar as pontas aqui porque o meu colega está precisando. Porque amanhã ele... Porque ontem ele segurou as pontas para mim que eu estava precisando. Então conhecer as pessoas e saber, assim, ter esse lado da empatia, essa soft skill de conhecer é o tato, certo? Para poder conduzir a coisa, né? Porque a gente... As pessoas não são máquinas, né? Então assim, nós trabalhamos numa área de exatas, mas o nosso trabalho tem muito mais a ver com humanas do que com exatas, né? Aquele que fez faculdade de TI e falou assim, agora eu só mexo com TI, sinto dizer, mas você vai lidar muito mais com pessoas porque o cliente, no mínimo o cliente, né? Vai ser uma pessoa que vai receber o resultado do teu trabalho, né? Mas que eu tenha chat GPT e outras coisas para ser teu parceiro hoje em dia, o final, quem vai consumir aquilo é uma pessoa, né? E isso é uma crescente, né? Esse ponto, né? Quem lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, fez faculdade achando que ia interacionar área técnica e ia só mexer com computador, código, cada vez mais de lá para cá a gente vê que é muito pelo contrário. O soft skill, o relacionamento interpessoal dentro da área de TI, principalmente por ser uma área muito estressante, né? A gente sabe, ter esse tipo de bagagem é extremamente importante, mas é difícil. Difícil, super complexo e eu acho que não só na onde a gente trabalha, mas nas principais indústrias ali que... colegas de outras empresas que a gente conversa também, eles... Quando a gente fala, por exemplo, de processos de avaliação, a gente não fala das competências técnicas, a gente fala de colaboração, inovação, protagonismo, que são comunicação, coisas desse tipo que fazem, de fato, as fronteiras serem quebradas, né? Quando você domina essas, ou talvez as habilidades do futuro do Fórum Econômico Mundial, né? A gente fala desses tipos de habilidades, né? Elas quebram as barreiras para você conhecer novas tecnologias. Então, no final das contas, é mais importante você valorizar as competências interpessoais dos indivíduos do que as tecnologias. Porque sabe que se você tem uma combinação de curiosidade com pensamento lógico, se é Python, se é .NET, isso aí é secundário. É importante, mas secundário, né? Então, é... Esse é um ponto bem interessante, né? Digamos que simplificar essa questão em... Ah, beleza. Sabendo a tecnologia, a gente já tem um caminho. Mais ou menos isso, né? Sabendo a tecnologia, eu tenho um caminho e a complexidade vai se resumir naquela tecnologia. Mas quando a gente abre o leque, como você comentou, então a complexidade aumenta, a dificuldade aumenta, envolve pessoas, cabeças diferentes, pensando, nem sempre todo mundo está bem, né? Sim. No mesmo dia, é um desafio diário isso aí, então. A gente pode falar isso. Com certeza. Vamos escolher, escolher a tecnologia certa para o desafio não é fácil. Fazer o match desses dois, né? E trabalhar em equipe, né? A gente incentivar para que as pessoas tenham objetivos em comum, né? Às vezes a gente, se estava todo mundo trabalhando no seu e no final, junta, desde a época de colégio, não costuma rodar uma boa coisa, né? Então, o que a gente faz? Colocando as pessoas com objetivos em comum, a gente faz com que elas colaborem entre si em vez de competirem. Então, acho que é uma das coisas que é bem importante, né? E aí, entram algumas coisas, né? A pessoa, quando você começa a trabalhar em uma equipe, é muito importante você oferecer ajuda e também saber pedir ajuda, né? E saber pedir ajuda é um exercício de humildade. Então, chegar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. E quando a pessoa passa um ciclo, passa dois ciclos, passa três ciclos, os resultados não vêm, às vezes é porque a pessoa não teve humildade de pedir ajuda, né? E assim, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro para poder criar esse ambiente seguro para que a pessoa possa pedir ajuda e sabendo que você não está ali para julgar ela porque ela deixou ela entregar ou não, mas você está ali para ajudar porque aquilo é um ganho para o time como um todo. Tá verdade. Legal. E aí, já que a gente está falando de processo, de Scrum, Kanban, Agile, o Armando, ele tem um projeto bem legal, não tem, né, Armando? Quer contar um pouquinho para a gente? Sim, sim. A gente tem um, eu junto com outros três colegas, nós organizamos o Agile ABC, inclusive eu fico com o convite aí, sigam a gente nas redes sociais, Agile ABC. É uma... Só já deixa aí, tem site, tem Instagram, a galera já coloca aqui na tela. Não, 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 mas temos tem mais de LinkedIn. É uma comunidade de troca de experiência entre profissionais de empresas diferentes, né? Ela completa quatro anos agora em setembro. Então, assim, a gente faz eventos mensais em cidades diferentes do ABC Paulista. Então, normalmente, entre Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então, assim, já passaram por lá pessoas que depois viraram referência dentro da comunidade. Assim, é muito bacana, a gente recebe outras pessoas que são referentes também. Então, é sempre uma troca muito bacana e não tem pauta fixa. Então, as pessoas vão lá, colocam quais são os seus temas que querem discutir, né? A gente faz uma votação, os temas mais votados entram para a discussão. Então, o evento nunca é igual ao anterior e a gente está sempre renovando os temas, né? Então, porque quem traz os temas é a própria comunidade, né? Então, o Agile é aplicado na prática até no próprio evento, né? Foco no valor, melhoria contínua e naquele ciclo curto ali de um evento de duas horas, né? E a gente aprende demais com as pessoas. Eu aprendi a oportunidade de aprender com muita gente. A gente está indo para o quadragésimo evento. E nesses quatro anos de Ajaio BC. Ficamos um período online na pandemia, né? Como o próprio Golden Gates. Então, agora voltamos presencial. Foi quando? Acho que no começo desse ano, não me lembro, que a gente voltou presencial. Está sendo muito bom encontrar as pessoas. E normalmente nesses eventos presenciais, vai quantas pessoas? A gente tem, em média, assim, de 15 a 20 pessoas. Não é um evento grande, porque é um evento gratuito. Então, na manhã de sábado, então, assim, normalmente a gente vai para lá, as pessoas vão tomar um café. Um clima de contraído, não tem uma coisa muito formal. Então, a gente chega ali, senta numa cafeteria, puxa os post-its ali, o pessoal fala, ó, a gente vai trocando ideia. Eu já ia comentar isso aí, eu já ia comentar que o mais legal, quando eu vejo esses eventos que o Armando posta, é que posta a galera que vai, né? E aí, na mesa, normalmente, um ponte de post-it colorido. Você fala, cara, o pessoal fica ali, né? Colocando post-it, fazendo, né? Treinando, acho que várias situações ali. Conta para a gente como é que é no evento. Então, como é que eu costumo fazer? A gente sempre fala para as pessoas assim, né? Que não existe dúvida simples, não existe dúvida básica, a pessoa pode trazer ali. Qual é a dificuldade que ela está passando na empresa que ela está, no contexto que ela está, ou alguma coisa que ela leu e quer compartilhar, ou alguma dúvida de complementar um determinado método, ou uma dificuldade que você já tem, deixa eu falar agora há pouco sobre pessoas, né? Às vezes a pessoa está com um problema de conflito, uma equipe, pede opinião, como lhe dá. E o legal é que, assim, todos contribuem. Não é um lugar onde você vai ouvir uma pessoa falar. Você vai lá levar a sua dúvida, se a sua dúvida for votada, você entra para discutir, você pode contribuir na jornada de outras pessoas, né? Então, eu gosto bastante desse formato. Um formato chamado Linkoff, que a gente faz isso, né? A gente tem aqueles post-its ali. E sempre sai uma referência, alguém, olha, poxa, leia esse artigo aqui de tal lugar, que talvez tenha uma informação complementar. Então, sempre tem, ou procura tal pessoa. Então, assim, é uma rede que vai crescendo, as pessoas se ajudando mutuamente ali na jornada. Show. É fantástico, recomendo. Muito bom. Então, de novo aí, quem ficou curioso... Deu momento, segundo sábado do mês. Isso aí, quem ficou curioso, quer saber um pouco mais, conta aí. Tem o LinkedIn, aparelho. Tem, tem o LinkedIn. Qual que é? Conta o nome de novo. O Ajaio ABC, né? Escreve Agile ABC. Então, é essa comunidade que vocês podem encontrar no LinkedIn. Beleza. E é só para quem mora no ABC ou se é alguém de fora que vai interessar? Pode vir, gente. Pode vir de qualquer lugar. Pode ser pessoa de tecnologia ou não. A gente recebe profissionais de áreas diferentes. Inicialmente, começamos ali com pessoas que eram da mesma empresa, mas depois foram trazendo mais pessoas. E, assim, tem gente de São Paulo que vem para o evento. Tem gente de outras cidades do ABC, além de São Bernardo, Santo André e São Caetano que vão. Então, é um ambiente bem intimista ali, que está sempre renovando as pessoas. Então, super bem-vindos aí. E tem algum calendário, assim, que a gente pode olhar para ver quando que vai ser os próximos encontros? Você acompanha a gente lá no próprio LinkedIn, né? Dá para fazer, mas normalmente a gente faz nossos encontros no segundo ou terceiro sábado do mês, né? Então, normalmente é o segundo sábado, mas a gente, às vezes, quando cai num feriado, para poder ter uma maior participação das pessoas, a gente movimenta para o terceiro. Então, normalmente é o segundo sábado do mês. Isso aí, galera. Muito bom. Então, ó, quem se interessou, já entra em contato aí com o pessoal lá no LinkedIn, né? E a gente sabe que essa área tem crescido cada vez mais, né? Na verdade, não só a área, né? Mas esse método de trabalhar dentro da TI, né? Se a gente ver, de novo, né? Puxando anos atrás, né? Fazendo essa comparação, esse parênteses, a gente falava muito de IT lá atrás, né? De processos ali, change, né? Incidente, tal, lá. E hoje o foco não está mais na atividade em si, mas nas pessoas que executam as atividades. E aí entra essas metodologias para direcionar as pessoas a manter o foco ali das entregas, né? Você trouxe um ponto interessante, porque começou na TI, Mas hoje em dia, você já vê essas iniciativas acontecendo em várias frentes diferentes, né? Verdade, é um bom ponto mesmo. E hoje, a agilidade, eu não vejo mais só como métodos, um conjunto de métodos. Eu vejo como um conjunto de habilidades que serve para qualquer função. Então, por exemplo, a gente vê o Clayton, ele hoje está no papel de liderança, mas ele tem as habilidades de uma pessoa que lida com agilidade. Então, ele conhece métodos, conhece práticas que ele consegue usar para resolver os problemas dele no dia a dia. Então, assim, a agilidade, ela não tem o fim nela mesma. Ela é uma prática de meio, né? Então, você vai somar aquilo aí com a bagagem profissional que você já tem para atuar no contexto que você estiver. Legal. Essa é a ideia. Verdade. É a questão de criar comunidades. Compartilhar práticas, eu acho que é o que cria inspiração. Então, é isso que a gente tem tentado fazer cada vez mais. Tem tentado criar essas comunidades dentro de onde a gente trabalha, fora, né? E depois, essas pessoas, elas não importam. Não importa se ela está trabalhando na empresa A ou B ou C. As práticas e os problemas são parecidos. Então, por que não trocar a experiência e resolver problemas de uma maneira comum ali, né? De uma maneira que seja mais sustentável. Acho que o mundo caminha para isso, né? A gente fala bastante de quais são os seus concorrentes, etc. Mas, como indivíduos, a gente não tem concorrentes. A gente está criando uma rede de confiança onde a gente consegue colaborar. E, muito provavelmente, a gente vai trabalhar juntos num desafio ou numa mesma empresa. Então, por que não compartilhar, né? Compartilhar a experiência e também absorver um pouco da experiência dos outros, né? Com certeza. E, além das práticas, né? Isso vai gerando mudanças culturais dentro da organização e até na comunidade como um todo, né? Então, a ideia é isso, né? Porque a gente pensa muito no resultado, né? Mas, para eu chegar no resultado, eu tenho práticas, mas também tenho mudanças culturais que eu tenho que ir observando ali no contexto, né? Então, conforme a gente vai trazendo essas mudanças, né? A gente vai observando na organização as pessoas interagindo mais. A gente vai observando no mercado as pessoas interagindo mais. E fica... Passa a ser uma rede colaborativa, né? Show. Muito bom. E falando nessa parte de desenvolvimento que a gente estava comentando, eu sei que o Clayton também tem um trabalho de comunidade, né? Mas, antes de você comentar, eu vou contar um spoiler aí de umas histórias antigas que eu conto até hoje. Já contei aqui no Golden Talks várias vezes, em vários exemplos, né? E ele não sabe o que é, por isso que ele está com cara de pânico. Olha lá. Ih, o que será que é agora? Tipo o João Kleber, né? Dez anos depois, eu vou fazer uma revelação aqui extremamente importante, galera. Então, ó. Para, para, para. Fica ligado aí. E, ó, se você não deixou o like no vídeo, já deixa o like agora, só por essa expectativa que eu estou criando, beleza? Então, eu comentei muito, muitas vezes aqui no Golden Talks sobre o meu aprendizado de inglês. E, muitos anos atrás, still nowadays, you are one of my friends. Friends that we still talk in English. Só para fazer uma coelhinha para a galera, né? Então, anos atrás, galera, eu já contei aqui várias vezes, uma das formas que eu usei para tentar melhorar e praticar o inglês ali, era conversando no chat, né? Com as pessoas da empresa, coisas de trabalho, só que em inglês. Em vez de a gente ir lá falar em português, a gente falava em inglês e, às vezes, a gente até saía para almoçar ou tomar um café ou ir em uma reunião no outro prédio que a gente ia falando em inglês. Você lembra disso? Sim. Isso até hoje. Hoje, inclusive, aconteceu de estar falando com uma pessoa em inglês. Isso é crescimento gratuito, né? Por que não aproveitar aquele momento? Você já tem que falar sobre um assunto para aprender a fazer uma outra habilidade ali, treinar uma habilidade, né? Exatamente. E esse caso eu conto para muita gente. O pessoal fala, ah, meu, difícil de aprender inglês. O que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, você pode aprender de uma forma muito mais simples do que você imagina, né? E esse caso eu acabei fazendo em outras empresas, mas lá na Scania acho que foi o lugar que eu mais desenvolvi isso. E depois disso, em outros lugares que eu passei, eu sempre via, pô, um outro ali queria falar inglês. Pô, vamos falar inglês? E até hoje, quando surgiu a oportunidade, até no WhatsApp, vamos falar inglês para treinar? Porque é bom, né? A gente não fala inglês nativamente, não fala inglês todos os dias, né? Verdade. Se você não está em contato com a galera e ter como praticar de vez em quando acaba ajudando bastante. E a gente até no WhatsApp, né? A gente de vez em quando está falando em português, aí muda, né? Eu falo inglês também junto. É verdade. É bacana. Às vezes é constrangedor, né? Por que eu estou falando inglês com uma pessoa que fala português? Que bobagem é essa? Eu acho que nosso cérebro pensa dessa maneira primeiro. Mas é um... Tipo assim, no geral. Mas é um incentivo. Eu acho que isso é muito importante, né? Abraçar esse desconforto e falar. Eu acho que no começo, talvez, rola um pouco disso, mas depois tem aquela coisa, né? Qual que é a melhor forma de você aprender a falar inglês? Cara, falando. Não tem, viu, galera? Não tem nenhuma outra coisa melhor. Você vai aprender igual andar de bicicleta. Você não vai aprender andar de bicicleta olhando alguém andar. Você vai aprender tentando andar. Em inglês, a mesma coisa. Daí, aquela vergonha que você tem, aquele medo, aquele receio, ela se joga. Vai e estando com um amigo, alguém que você já tem ali uma amizade, é a melhor coisa. Tem que ser, às vezes, o pessoal ficar com vergonha de ir para a escola, falar, né? Falar errado, dar risada, né? Tem uma história engraçada que você me fez lembrar agora. Acho que eu até devo ter contado no último vídeo. Mas nessa parte de aprender inglês, eu sempre tive dificuldade com inglês. Foi uma coisa terrível também. E aí, eu comecei a explorar essas minhas oportunidades, assim, sabe? De falar inglês no dia a dia, com algumas coisas ali. E aí, eu me lembro que nessa empresa que nós estamos hoje, recebiam estrangeiros da Suécia. E o pessoal gostava muito de ir para Santos no final de semana. E eu morava em Santos na época. Então, eu ficava de guia turístico. Olha só. Deles em inglês. Então, era um jeito de estar na minha cidade, apresentando inglês para estrangeiros. Assim, foi um jeito que eu aprendia para quebrar essa barreira, dessa dificuldade. Então, foi muito bom. Foi, assim, acho que é difícil de conseguir criar uma situação real com um estrangeiro, né? Então, assim, qualquer oportunidade que você tiver, aproveita. Exatamente. Aproveita a oportunidade ali. Ah, mas eu vou falar errado, que você vai entender. Melhor você falar errado no ambiente seguro do que fora do país. Por exemplo, você me interrogado no aeroporto. Fica a dica do outro vídeo. Inclusive, o corte está aqui, ó. Então, assiste aí, galera. Então, é isso aí. Então, essa é a dica. Estudar inglês, praticar sempre que possível, ajuda muito. Beleza? Na prática. É verdade. E aproveitando até o que o Armando comentou sobre a... Você falou um pouco de comunidade, né? E meetups. Existem formas também de você... Bom, já estou confiante um pouquinho. Ou não, não estou confiante, mas eu quero conhecer quem está no mesmo nível que eu. Então, você pode explorar comunidades e meetups online ou offline para se encontrar com gente que está no mesmo nível que você. Acontece no mundo todo esses meetups. Eu até... Logo que o Duolingo, que é um dos aplicativos de aprendizado de idiomas mais famosos do mundo ali, né? Começou para engajar a comunidade. Ele criou uma comunidade de embaixadores. Então, eu me inscrevi como um dos embaixadores lá. E no início ali, a gente fazia essa condução desses eventos. Muito parecido com Agile Talks também. Agile Brasil, né? E outras comunidades de prática de agilidade. Então, fazia bastante no ABC. Então, quem quer aprender espanhol? O pessoal se inscrevia, a gente ia lá, fazia uma dinâmica aí para aprender um certo tópico, inglês e etc. Então... Isso todo o trabalho comunitário. Sim. Voluntário. Voluntário com o objetivo de massificar, democratizar a oportunidade de falar em outro idioma. E aí, depois que veio a pandemia, né? A gente fez isso ainda online por um tempinho. E aí, depois que a prática... Esse é um experimento que o Duolingo estava fazendo também. Então, ele durou um certo tempo. E depois ele fechou esse experimento e iniciou alguns outros. E eu acho isso muito legal também. Essa abordagem de experimentar, ver como que a comunidade está reagindo. E também dar uma alternativa para elas, né? Então, hoje em dia, você pode montar seu próprio meetup. Você tem um conjunto de amigos. Quer tomar um café? Vai lá num site, cadastra sua iniciativa, pede para o pessoal se inscrever e funciona também. É bem simples assim, tranquilo. Só ter iniciativa para ter uma ideia e criar um meetup. Se está sem coragem, embarca na de outra pessoa. Tem muita gente fazendo isso. Aí, depois você cria a sua coragem e inicia o seu próprio contexto ali, né? Legal. Legal. E a gente falando de trabalho de comunidade, você tem esse trabalho que você faz, né? Sim. Hoje, a parte do inglês, eu acabei experimentando também por um tempinho, né? Inglês ou idiomas no geral. E aí, eu sempre me deixo à disposição para continuar fazendo isso. Então, pelo LinkedIn ou para... Eu estou sempre à disposição para treinar. Mas fiz outras iniciativas como mentorias também, para... Até criou um site experimental chamado Até o Futuro, Onde a gente conectava pessoas para ter essa oportunidade de mentorar, Para receber mentorias com pessoas que eram experts dos seus campos de atuação. E aí, eu uso esse site como um laboratório pessoal para desenvolver algumas coisas E me dar um pouco dessa sensação de mão na massa. Mas também é um trabalho voluntário, onde eu, de vez em quando, Abro para interagir mais com alguma comunidade de profissionais De alguns segmentos diferentes. Então, agora eu acho que o trabalho voluntário, ele acontece em algumas vertentes, Mas sempre focados em educação ali, né? Sempre em compartilhar algum conhecimento, receber da comunidade de volta. E às vezes são mais contínuos em algumas vertentes e outras vezes mais sazonais. Legal. E esses trabalhos voluntários, trabalhos que vocês fazem fora aí do expediente, Do trabalho em si de vocês, né? O que vocês conseguem absorver? O que tem de bom, né? Para você ir lá, de repente você tem um tempo com a família, com os filhos. Não, vou lá, vou fazer um trabalho voluntário, comunitário. O que vocês absorvem isso para a vida de vocês, particular e profissional? Bom, eu comecei participando de uma comunidade, que era o Linkoff São Paulo. Hoje em dia, eu sou um dos facilitadores do Linkoff São Paulo. Acontece todo o quarto sábado do mês. E o Linkoff São Paulo foi nos influenciando, até na empresa onde nós estamos hoje. Tínhamos como uma comunidade interna. E depois nós criamos o Ajaio ABC, muito inspirado nessas outras comunidades, De onde nós aprendemos, né? Eu acho que é uma troca, né? Você recebe uma ajuda em um determinado momento da carreira, E você se sente praticamente obrigado a retribuir. Não é uma coisa que alguém te pediu. Você sente que foi bacana para mim, por que eu não posso ajudar outras pessoas? Então, acho que é essa gratidão, sabe? E em todos os eventos que a gente vai, tem a oportunidade, assim, Por mais que você, depois de um tempo de jornada, Esteja contribuindo mais do que aprendendo coisa nova, Você sempre aprende uma coisa nova. Sempre tem alguém que traz um contexto novo, Uma coisa que você nunca viu, que você fala assim, Nossa, valeu a pena sair de casa hoje por causa dessa frase que esse cara aqui falou. Então, assim, é um aprendizado contínuo, né? Algumas pessoas falam assim, Ah, poxa, mas eu vou lá, é o mesmo evento sempre? Eu falei, não, nunca é o mesmo evento. Porque os assuntos são sempre outros, as pessoas trazem experiências novas. Então, assim, é um ótimo aprendizado ali, né? Eu encarei isso como um aprendizado para mim, né? E fico feliz de poder contribuir com outras pessoas também, Como outras contribuíram comigo também. Linkoff São Paulo já está com 11 anos a comunidade. Então, já é um time que já ajuda há bastante tempo, né? Você comentou sobre essa questão de, Será que eu preciso abrir mão de uma certa, dos amigos ou da família, né? Às vezes não, porque, como o próprio Armando falou, Dentro da comunidade de agilidade tem pessoas que são médicos, enfermeiros, Pessoas da tecnologia. Então, por que eu não posso convidar os amigos para esse mesmo momento E compartilhar de uma maneira totalmente diferente, né? Se eu posso, sei lá, jogar futebol, Eu também posso aprender junto com eles e me divertir enquanto eu aprendo, né? Então, acho que uma coisa não exclui a outra. É claro que é mais difícil você engajar pessoas num momento de conhecimento, Mas é possível também. E aí você acaba encontrando pessoas com afinidades iguais ali. Exatamente. E criando até projetos em comum, desculpa. Não, perfeito. É exatamente isso que você falou. Com o tempo você vai... As pessoas vão fazer tanto parte da tua vida ali que viram amigos, né? A gente já foi com esse pessoal para... Saiu para... Normal, assim, para sair para comer, Saiu para ir para bar depois. A gente já foi em estúdio de música com essas pessoas, Porque vai criando uma... Vai criando uma amizade ali, né? Porque as pessoas vão se ajudando, né? E quando você vê, a pessoa já é só amigo já. Tem gente que veio até trabalhar com a gente, Que nós conhecemos na comunidade. Legal. Legal. Já acaba sendo uma oportunidade ali para se relacionar E criar ali oportunidades de trabalho, né? Sim, sim. Legal, muito bom. Acho que é o crescimento da rede, não só profissional. A rede de contatos, no geral, ela é sempre útil para expandir a nossa mente, né? E aí acaba virando oportunidades de trabalhar juntos ou de, enfim, fazer projetos juntos no geral, né? Sejam eles voluntários ou profissionais, de fato. Legal. E a gente estava falando agora há pouco de inglês, de línguas e tudo mais. E vocês tiveram a oportunidade de estar na empresa que vocês estão hoje E fazer ali uma viagem para outro país, para conhecer a estrutura dessa empresa em outro país, né? Como é que foi isso, essa experiência? E talvez essa é uma das vantagens de se trabalhar em uma multinacional também, né? Vou comentar sobre a mais recente ali, onde... Ó, a mais recente, então teve várias, né? Algumas, algumas vezes. Quantas mais ou menos, você lembra? Eu acho que pela empresa, acho que foram talvez umas cinco oportunidades diferentes. Legal. Para o mesmo país ou países diferentes? Foram países diferentes. Legal. Foram para a Suécia e para a Alemanha. Mas a última foi para a Alemanha, onde a gente foi explorar um ecossistema de... Na verdade, explorar como startups em transição para scale up, elas se comportam e como que elas estão buscando uma estrutura mais robusta de processos, né? Então, às vezes você pensa numa grande empresa multinacional cheia de processos e tudo mais. Isso pode ser estranho. Como que a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Como que a gente chega nesse padrão de qualidade, de pensamento ali? Mas tudo começa com um ambiente um pouco mais caótico, onde você está, criou sua empresa, aí você vê uma oportunidade de adquirir uma outra empresa, contratar pessoas e começa a crescer de uma forma meio bagunçada ali, e aí você começa a buscar processos. Os processos são úteis para você, por exemplo, abrir seu capital para o mercado, né? Se você não tem um processo replicável ali, onde você consegue reproduzir os resultados sempre da mesma maneira, você não ganha confiança dos investidores. Então, foi explorar um pouco dessa transição ali. Bem interessante isso aí, ainda mais fora do Brasil, hein? Tem muita diferença dessas startups emergentes aí com... Aqui no Brasil, por exemplo? Principalmente a parte de imposto, né? Porque eu sei que aqui no Brasil, para quem está nesse processo de startup, de empresa, é uma das coisas que acaba pegando muito é imposto, né? É, na parte dos impostos, eu não sei dizer de fato ali como que é o capital, né? Quanto que você paga? Eu sei que tem países na Europa que também cobram bastante imposto. Talvez eles tenham uma percepção de retorno maior, né? Sobre esses impostos. Mas eu sinto que o empreendedorismo no geral, ele tem um fomento diferente nesses países. Você tem um suporte maior, você tem uma rede de outros empreendedores que podem te dar esse apoio para esse crescimento. Essa é a minha percepção. Mas, como eu não estava só nessa empresa e visitei outras startups também, eu percebo que às vezes tem muito glamour que a gente, quando você está numa empresa maior, você fala, puxa, startup, que legal, né? Mas nem sempre é tão bacana assim. Sempre você vê numa empresa que é super famosa, que tem um aplicativo que é muito famoso, mas que tem débito técnico, altíssimo. E que as pessoas querem trabalhar nesse aplicativo porque ele é muito famoso, muito utilizado. Você tem milhares de usuários, ou milhões até, de usuários ativos, né? Então, como que você faz uma transição tecnológica de um aplicativo muito usado sem perder usuários? Porque esses aplicativos, eles estão monetizando ali com usuários pagantes. Se você tem uma interrupção no serviço e, de repente, é um oceano vermelho de aplicativos que estão surgindo semelhantes, você pode facilmente perder. Então, quando você olha nos bastidores, você vê que tem coisas que precisam de mais estrutura, de um pensamento mais robusto, que é que empresas maiores acabam tendo, né? Acaba levando um tempo maior para algumas coisas serem concluídas, mas você tem certeza de que aquele resultado vai ser de uma qualidade que é esperada, né? Então, acho que o ecossistema... E eu acho que isso aqui está acontecendo no Brasil também, né? Agora, trabalhando com inovação, inovação aberta, digitalização, a gente começa a mergulhar mais num ecossistema brasileiro de startups muito boas também, que estão nessa jornada. Às vezes, elas precisam fechar esse negócio. Deixa eu fazer uma iteração mais rápida, mas depois eu tenho que resolver o débito técnico, né? Então, isso tudo existe. A única questão é que você não pode deixar o débito técnico existir por muito tempo ali. Então, esse é um dos aspectos que você olha para uma startup que você tem que considerar. Você vai ter que lidar mais com as incertezas. Sim, sim. E as incertezas são muito incertezas. E, às vezes, o negócio ali não anda no mesmo ritmo que a tecnologia ou que a base ali, né? De infraestrutura no geral. Sim. Às vezes você tem uma visão de onde você quer chegar com aquela tecnologia. Você sabe quais são as sub-tecnologias, as tecnologias satélites que você tem que utilizar, mas você não tem recurso para chegar lá. Então, você fala, puxa, será que eu vou fazer esse estado da arte aqui? Então, talvez eu vou fazer um growth hacking aqui para fazer um formulário ao invés de um grande machine learning, aprendizado de máquina por trás ali para poder fazer aquela mesma funcionalidade ser executada. e eu faço um teste de mercado, vejo se os usuários se comportaram bem para depois investir mais em infraestrutura, né? Então, essas decisões, acho que fazem mais parte do dia a dia de uma startup que precisa lançar features para se manter competitiva. Legal. E puxando esse gancho aí de inovação, novidades, né? Como é que está o momento de vocês hoje com essas mudanças recentes aí de tecnologia? Recente, entre aspas, mais consideráveis, né? Com cloud, com machine learning, que a gente acabou de falar, inteligência artificial. Como é que vocês estão hoje... O quanto vocês estão hoje emergidos nessas tecnologias dentro da empresa que vocês estão trabalhando? A gente não deixa elas, como se diz, de lado, né? Esse é um tópico que você está sendo desafiado pelo mundo, né? O mundo está falando sobre isso. Você não pode ficar para trás, então você tem que explorar elas com cuidado, no final das contas. Então, a gente também inicia alguns experimentos para resolver problemas que têm valor, valor real. Porque muita gente fala lá, qual o jeito certo de usar o chat EPT? Ah, você tem o modo iniciante, você tem o modo avançado, você tem como fazer prompts mais avançados, né? Mas tudo isso, você precisa ter um problema muito claro para você resolver. Então, cada empresa tem desafios específicos que podem ter mais ou menos fit com machine learning, com inteligência artificial, por exemplo. E pode ter mais ou menos dados disponíveis para resolver, né? Porque machine learning é basicamente você ter os dados disponíveis para a máquina poder aprender. E chegar em conclusões que às vezes são subjetivas para um ser humano e que agora você precisa deixar objetiva. Então, quais são os dados que o ser humano se baseia objetivamente? Quais são os dados subjetivos que ele se baseia? Onde eles estão? Então, isso tudo faz parte do processo de definir uma governança ali. E a gente está aprendendo, como muitas empresas, mas sem aderir desnecessariamente a uma tendência que a gente não sabe onde chegar. Então, a gente sempre tenta fazer uma proposta de valor clara para provar uma hipótese, né? Então, eu acredito que aplicando machine learning, por exemplo, ou inteligência artificial, essa hipótese aqui vai ser alcançada. A gente vai entregar melhor nossos produtos, a gente vai reduzir o nosso tempo de entrega. E aí, aplica e vê se a hipótese foi provada ou não. Se não foi provada, vai para uma outra vertente. Isso aí. Bom, de diferente, posso comentar que essa parte de data está cada vez maior em todas as frentes. Então, agora tudo é data-driven e na agilidade não é diferente. Então, a gente quer saber quais são as métricas que a gente quer ter e como que a gente vai endereçar essas métricas com a cultura de dados. Vai nos dar informações para tomar as decisões certas. Mas aquele negócio, mesmo ali que o Clayton comentou, que problema que a gente quer resolver com um dado? Que problema que a gente quer resolver com uma tecnologia? Porque a tecnologia, os dados e os métodos ágeis, eles não têm fim em si próprios. Eles têm que resolver algum problema. E às vezes eles acabam até causando, quando a gente não usa da forma correta. Então, não adianta ter a melhor tecnologia se eu não estou resolvendo o problema. Pode ser que você tenha uma tecnologia que esteja acima da necessidade que você tem. E às vezes uma coisa simples, como você comentou, resolve o problema da pessoa ali. Em vez de criar um machine learning gigantesco, criar um formulário, uma coisa simples, que tenha um tempo de resposta mais rápido, que consegue resolver aquele problema. E se houver necessidade, aí escala a solução para uma coisa mais ampla. Então, tem esse tato aí importante na hora de lidar com essas tecnologias novas. Eu acho que é legal, do ponto de vista mais estratégico, sempre você falar, bom, eu quero ser orientado a dados. Eu quero que essa orientação a dados me permita automatizar o máximo possível de coisas que eu faço com frequência. Então, seja ela um trabalho totalmente operacional, até um trabalho que é mais cognitivo, um processo de decisão. Meu, se eu todo mês tomo essa decisão aqui, quais são os parâmetros que eu uso para tomar essa decisão? Então, acho que esse é você visualizar esse futuro. E aí você comunicar esse futuro e depois você desdobrar em práticas, em tecnologias. Eu acho que essa é o como uma tecnologia tem que ser adotada. Olhando para um futuro que você tem clareza ali. E a questão de usar essa automação, cuidado, às vezes a gente automatiza o desperdício. Então, será que aquela automação é necessária? Então, será que aquela atividade que eu estou automatizando é necessária? Será que se eu mudasse o processo, talvez aquela etapa não existisse? Talvez eu possa integrar dois sistemas diferentes? Em vez de eu fazer um RPA, vou automatizar a integração do sistema A e do sistema B. Poxa, será que se eu fizesse uma API que consumisse direto assim, eu não teria uma performance melhor? O tempo de resposta seria melhor? Por mais que eu tenha um robô fazendo aquilo ali para mim, ele vai estar operando o sistema. Então, se eu tiver uma outra integração, por exemplo, usando o Golden Gate, então dá para fazer alguma coisa, só que você vai repensar a arquitetura ali, o processo muitas vezes. Então, ter esse etato é bem importante. Legal. Eu comento algo nessa linha mesmo, puxando esse gancho que vocês dois comentaram. Talvez aí o desafio fica justamente como modelar isso com parâmetros tangíveis para tomada de decisão e colocar isso em uma tecnologia para que você consiga trabalhar isso, talvez em partes menores. E aí fica o grande desafio, modelar tudo isso aí, colocar na ferramenta e conseguir metrificar ali no dia a dia para ver se está tendo resultado ou não no tempo e nas pessoas ali que estão sendo investidas. Como profissional de tecnologia, a gente quer sempre trabalhar com a tecnologia mais moderna. Então, olhar e falar assim, peraí, mas será que uma coisa mais simples não daria? Então, olhar cada situação com carinho ali e saber o que é o ótimo e o que é o bom. Às vezes é só o bom que precisa, não preciso fazer uma coisa fantástica. E aí tem uma outra coisa polêmica aí, né? Nessa parte de... Vocês viram, galera, eu gosto de colocar polêmicas aqui no bate-papo. Como é que foi essa... A gente falando desse método agilista, como é que foi essa transição, né? Porque eu vou falar uma experiência que eu tive. No começo, eu que vim da área mais técnica ali, quando começou essa ideia de agilismo, de agilista, de início eu achei que era uma coisa muito engessada, que engessa muito o trabalho, burocratiza demais. Mas depois eu tive uma experiência excelente em uma empresa que me mostrou o potencial do agilismo, dessa metodologia ágil. Que basicamente foi o seguinte, ah, beleza, você aqui é o técnico, o DBA, você tem as suas atividades para fazer. Só que, diferente de antes, as pessoas não vão lá na sua mesa passar a sua atividade para você e falar o que você tem que priorizar ou não, ou pedir coisa emergencial. Não, você vai falar lá com a M, né? Ou com o P.O., eles vão decidir a atividade e vão priorizar. Então, para mim, essa aí foi uma grande mudança que eu falei, opa, agora faz sentido. Porque em vez do cara vir mandar e-mail ou pedir na minha mesa alguma coisa, ele vai ter que falar com a M, o P.O., eles vão definir as prioridades e só vão receber. Ah, beleza, eu tenho que fazer isso até tal dia ou tal horário. Acho que consegue dar mais foco para quem está na operação conseguir saber que aquilo que ele está fazendo naquele momento é a coisa mais importante a ser feita, porque passou por um processo anterior minimamente de uma triagem, do que aquilo é a coisa mais importante a ser feita. E se surgir uma coisa que realmente é mais importante do que aquela, pode existir. Uma urgência, um incidente, coisa do tipo, realmente tem um fluxo especial. Mas a situação normal, ela está estabelecida. Então, você tem as demandas chegando, uma pessoa que representa o cliente ali, que é o Product Owner, que é o P.O., fazendo esse filtro, fazendo esse refinamento. Quando chegar para você, chega uma coisa, beleza, essa coisa é mais apropriada de ser feita ali. Então, é por esse lado. Mas para mim, você perguntou como é que foi o começo, né? Eu já fui resistência no começo. Eu também tinha como você a ideia de que, não, será que isso aí vai dar o resultado que vai dar? Mudou de lado, então, era resistência. Mas é aquele negócio que a gente se dá a oportunidade de experimentar uma coisa nova. Inclusive, até um dos valores nossos no Ajaio ABC é a abertura ao novo, né? Então, a abertura ao novo e desconhecido. Então, se permite tentar de um jeito diferente. Às vezes, a primeira experiência que você vai ter, ela vai ser a melhor experiência de todas. Mas é que nem como fazer academia, né? Quando você vai a primeira vez lá, vai doer, você vai falar, mas esse negócio não é para mim. Mas se você tiver a disciplina de manter um pouco aquilo ali, até a hora que você acultura aquela mudança, depois você vai seguindo, vai entendendo o porquê daquilo, né? Quando a gente chega com uma prática nova para algum time ou para algum contexto, se a gente não contextualizar o porquê daquilo, acaba acontecendo o que você comentou. A pessoa pensa que é uma burocracia. Mas se você mostra o potencial, o porquê, aonde você quer chegar com aquela prática que você está trazendo, a pessoa vai entender e vai falar, beleza, é mais fácil da pessoa se sentir engajada de participar daquela nova forma de trabalhar. Qualquer mudança, ela é doída. Então, a gente não pode chegar com todas ao mesmo tempo. Chega com uma pequena, experimenta. Agora, vamos fazer uma prática de consolidação. Vai mantendo, aí vai evoluindo aos poucos, né? A gente fala que a melhoria é contínua, mas não é para ser feita uma melhoria a cada dia, né? Faz uma, a cultura, absorvemos, legal, próxima. E aí, quem tiver nesse papel de AM, como você falou, de um agile master ou de um agile coach, tem que ter esse tato de saber, é a hora de puxar mais uma coisa nova ou ainda não? E qual é a próxima prática para levar esse time para um próximo nível? Então, precisa ter bem essa observação e poder discutir como é que está a situação do time. Muito bom. Isso aí, senhores. Eu sempre falo aqui que quando o papo está bom, a gente tem que finalizar. Então, a gente está aí pouco mais de uma hora aqui nesse bate-papo, no podcast. Tempo voa. Tempo voa. E eu queria agradecer a participação de vocês. Sempre agradeço bastante, porque o tempo hoje é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Então, obrigado por vocês terem vindo. Doado um pouquinho do seu tempo, compartilhado conhecimento e experiência aqui com a gente no Golden Talks. Bateu, Gilson. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite, pela perseverança em convidar. Conseguimos, conseguimos. Muito bom. Estou muito contente por estar aqui e quero voltar outras vezes para bater mais papo. Claro, vamos lá. Fazer uns temas aí cabeludos e fazer revelações, que dessa vez não deu, galera. Mas na próxima, a gente vai fazer revelações bombásticas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito bom estar aqui de volta. Sempre bom trocar uma ideia contigo. Estou aberto para outras vezes. Valeu. Beleza. Valeu, galera. Bom, vou finalizar aqui então, como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Falou. Até o futuro. Tchau, 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 tchau.